Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bor passando com mais uma super top dica rápido, fácil, prática e de muita economia e vamos a nossa receitinha e para estar dando início a nossa receita aqui eu tenho duas barras de sabão glicerinada estou usando essa da IP e esse aqui é o flores e frutas mas você pode estar utilizando o que você tiver na sua casa desde que ele seja glicerinado e vou vir ralando essas duas barras de sabão aqui nessa parte do ralo e é bem rapidinho vou ficar ralando e já volto com vocês e foi assim que ficou meus amores bem raladinho mesmo isso vai estar ajudando na hora da gente dissolver e vou vir passando o sabão que a gente acabou de ralar para esta panela para a gente estar dando continuidade e estar levando ao fogo e aqui vou vir adicionando um litro e setecentos de água em temperatura ambiente água que eu peguei meus amores ali da torneira mesmo vou adicionar duzentas gramas de açúcar o açúcar que eu estou utilizando é açúcar comum mas pode ser o refinado também vou estar mexendo muito bem aqui para que venha se misturar e vou estar deixando de molho até que nosso sabão fique bem molinho para a gente estar levando ao fogo e venha dissolver bem mais rápido Oi gente, voltei com vocês deixei aqui umas quatro horas o nosso sabão de molho e olha como ele ficou bem molinho e agora na hora que a gente for levar ali para dissolver ao fogo vai ser bem mais fácil porque a gente já deixou de molho eu vou estar levando lá para dissolver no fogo e já já eu volto com vocês já está aqui meus amores no fogo só a gente vir mexendo de vez em quando para não grudar no fundo gente, voltei aqui com vocês ficou assim meus amores bem dissolvidinho não tem mais nenhum pedacinho aqui de sabão e foi muito rápido mesmo que a gente dissolveu ficou em torno de uns 5 minutinhos lá no fogo o que a gente já tinha deixado de molho aí fica bem mais fácil tá gente se você quiser você pode estar deixando de molho à noite e fazendo no outro dia aí aqui a gente vai estar dando continuidade totalmente fora do fogo tá é muito importante isso aqui eu estou com esse detergente gente esse detergente de maçã mas você pode estar utilizando o que você estiver aí na sua casa tá e a gente vai estar utilizando somente 200 ml certifique aí meus amores que você está colocando a quantidade de líquido certo tá a gente está fazendo aqui hoje uma pasta meus amores com um ingrediente super especial que é o ketchup gente isso é uma grande novidade tá já já vou estar falando para vocês para que que serve tá mexendo aqui somente para a gente poder estar misturando aqui o detergente na nossa pasta já misturei muito bem meus amores o detergente aqui gente eu estou aqui com o ketchup isso mesmo meus amores que vocês estão ouvindo tá ketchup a gente vai estar adicionando aqui três colheres gente de ketchup o ketchup para quem não sabe aí gente ele é utilizado em muitos produtos de limpeza para poder estar dando brilho ele é utilizado em produtos de pratas também para poder estar polindo meus amores as peças tá essa é uma grande descoberta tá meus amores o ketchup além de ser comestível ele também pode ser usado em produtos de limpeza limpeza também faz aí na sua casa que você vai mega amar essa pasta de ketchup tá é muito boa meus amores só mexendo aqui para poder misturar o ketchup aqui gente e é muito importante a gente mexer também que aí vai esfriando né aí aqui eu ainda vou adicionar agora o bicarbonato vou adicionar aqui meus amores três colheres bem cheias de bicarbonato tá gente com a nossa pasta ainda quente agora é importante a gente mexer muito bem para o bicarbonato vir a se misturar aqui tá gente porque se não depois sua pasta pode talhar separar segue aí meus amores passo a passo do vídeo não pula nenhuma etapa para você não perder nada tá e para sua pasta de ketchup ficar linda gente quero que vocês volte aqui para poder dizer o quanto ficou bom tá faz o teste aí na sua casa e quando a gente coloca gente o bicarbonato ele dá essa engrossada aqui ou essa incorporada tá é assim mesmo vou vir adicionando agora meus amores 100ml de álcool o álcool que eu estou utilizando é esse aqui de uso doméstico 46 tá você pode estar utilizando o que você estiver aí na sua casa se preocupa não que eu vou estar deixando para vocês aí todos os ingredientes na descrição tá vou vir adicionando o álcool e mexendo gente quando você coloca o álcool automaticamente ele dá uma raliada mas é assim mesmo tá gente depois ele vai voltar a consistência normal só mexer muito bem segredo desses produtos é esse é a gente mexer muito bem tá para poder dar certo aí aqui gente eu vou vir colocando um ingrediente que é totalmente opcional meus amores é o corante tá vou estar colocando esse corante comestível aqui vermelho mas se aí na sua casa você não tiver não precisa colocar não tá vai ficar nesse tonzinho assim ó se você não quiser colocar aqui eu vou colocar porque eu quero intensificar essa cor tá e a quantidade aí você vai colocando a quantidade até você atingir a cor que você quer tá só as gotinhas só as gotinhas mesmo tem de quando secar clarear mais aí gente a nossa pasta ficou nesse tom de cor aqui gente ó olha que lindeza a nossa pasta de ketchup e cor linda meus amores esse corante você pode achar em qualquer supermercado casa de produtos alimentícios podendo ser também corante para produtos de limpeza tá a gente vai estar deixando agora a nossa pasta ela dá uma amornada tá é muito importante meus amores mornar porque senão se você pega e coloca ela quente do jeito que está aqui ela vai talhar e criar água enquanto vai mornando eu vou mostrar a vasilhinha para vocês que eu vou colocar estou aqui meus amores com esses potinhos ó você pode estar colocando assim tem esses aqui que ele já vem com a tampinha também se você for fazer para estar vendendo é assim ó você pode colocar gente no potinho que você tiver na sua casa tá não tem problema certifique que os potinhos estejam bem sequinhos tá bem limpinho aí aqui a gente já deu uma amornada passei assim ó para um canecão para ficar melhor para eu poder estar colocando ó a textura que lindeza da nossa pasta gente é só você vir colocando nos potinhos assim ó vou vir enchendo todos e já já eu volto com vocês ficou assim meus amores ó depois que eu coloquei a nossa pasta aqui ó o tanto que deu gente com apenas duas barras de sabão ó o tanto que a gente fez meus amores mega multiplicação e eu vou vir burrifando gente um pouco de álcool aqui por cima só para ceder essa espuma tá e vou estar deixando meus amores ela secar aí em torno de umas cinco seis horas gente assim que ela secar eu volto para mostrar a vocês voltei meus amores depois de algumas horas gente a nossa pasta já está mega linda e mega dura gente olha ó ó você pode bater gente ó ela endureceu bastante gente olha aí eu vou desenformar para vocês verem aqui ó que ela até sai da vasilha gente olha só apertar aqui no fundo olha aí meus amores que lindeza de pasta gente mega dura meus amores olha ó gente durona 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 tá pronto aí você pode estar né vendendo ganhando seu dinheirinho ou até mesmo para sua casa mesmo tá vou estar fazendo o teste de espuma com vocês e nos rendeu meus amores bastante com apenas dois sabão a gente fez uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze pasta gente mega economia mega lindo tá vou estar tirando mais um aqui para vocês verem gente não tem ó não tem erro olha que linda meus amores estou aqui gente com a minha buchinha sem nada tá vou estar passando na pasta aqui que a gente acabou de fazer gente para vocês verem meus amores que lindeza olha gente que mega espuma meus amores ó ó gente muito boa mesmo tá faz aí na sua casa você vai amar tá meus amores deixei ela secando aqui umas seis horas gente você pode até tá deixando mais tempo aí na sua casa tá e você vai ter aí ó pasta por muito tempo gente além de tudo essa pasta é um brilho alumínio tá por causa do ketchup que a gente colocou mega lindo meus amores eu espero que vocês tenham gostado esse foi mais um vídeo aqui do canal receitas da bó que a graça e a paz do senhor jesus esteja entrando em cada lá em cada família abençoando grandemente a vida de vocês fiquem todos com deus e aquele beijo